Vocês vão ver esse vídeo, esse vídeo eu deixei rodar e eu brinco com ela, falei assim, olha, esse lado aqui me contaram que é um lado dos pobres e aqui é o lado dos ricos. Bem, como vocês sabem, nós estamos sete anos no canal do YouTube, né? Graças a Deus aí, com a força de vocês, pelo apoio nesses sete anos aí, na confiança que vocês têm, por isso a gente vai crescendo assim, bem devagarinho, mas acontece, né? E aí a gente criou esse quadro de visitar as salas VIPs agora do Brasil inteiro e eu vou fazer isso durante todo esse ano. Lógico que eu não vou conseguir todo dia porque cansa demais, é muito exaustivo, né? E tem um custo também pra isso. Então eu preciso de receber uma verba e arquivar e fazer o seu trabalho, né? Porque ir pro aeroporto tem um custo também, né? E eu pretendo fazer essas viagens de bate e volta pra não ter que pagar hotel, pra não ter que gastar com milhas e tal. Mas, por exemplo, eu não dou conta de ir pra Recife e voltar de Recife. Eu não dou conta de ir pra Salvador e voltar de Salvador, né? Então, nesses lugares eu teria que ir um dia e ficar um dia pelo menos. Um dia e volta no outro, né? Então, quando eu for pra muito longe, aí eu vou fazer um dia e volto no outro, né? Quando for curto, Curitiba, Floripa, Joinville, que eu consigo fazer bate e volta, eu vou e volto, tá? Uberlândia, bate e volta e tal. Então, nesses lugares eu consigo fazer ir de volta, muito longe, eu vou dormir um dia pro outro, tá? Bem, vamos lá. Eu fui na sala VIP do BRB, primeiro aqui em São Paulo, né? A sala do BRB em si é uma sala aconchegante, podemos dizer assim. No entanto, o BRB, devido a sua alta lotação, eles estão colocando agora algumas regras. Se a sala estiver toda lotada, ou seja, todo mundo sentado, e chegar um cliente querendo usar o Dragon Pass, o BRB tá colocando em fila de espera. E isso eu presenciei hoje, tá? Então, chegou um cliente lá, um querendo usar o Dragon Pass, lá em Congonhas. O que eu quero deixar claro pra vocês é o seguinte. Se você tiver apenas o cartão da XP, ou apenas o cartão do Banco do Brasil Visa Infinity, ou qualquer outro cartão que seja Visa Infinity com dois, um acesso, três acessos, e que não seja do BRB, caso a sala esteja lotada, você não vai conseguir usufruir a sala VIP do BRB sendo um cliente Dragon Pass. Mas, se você for um cliente BRB, Platinum, Black, Infinity, Dux, você tem prioridade na sala VIP. E foi justamente isso que aconteceu. Nós chegamos na sala, tinha uma mulher que tinha feito uma cirurgia, tentou usar a sala com o cartão do Dragon Pass, não deixaram ela entrar. Não deixaram ela entrar. E, então, nesse caso, ela saiu xingando. Talvez o cartão dela só tinha Dragon Pass e ela não pôde usar. Não pôde usar. Então, eu estou falando isso pra vocês que, dependendo do seu cartão, lá em Congonhas, você não vai conseguir usufruir. Por isso, a importância de você ter um cartão que tenha pelo menos dois programas. Da Porto, Seguro e Visa Infinity, seria a minha sugestão pra vocês que não tem o Dux. Se você tem o Aeterno, tem o Autos do BB, tem o Unicred e Visa Infinity, também tá top porque você teria dois programas num cartão só. Agora, quem tem só um programa, igual o Dragon Pass do Bruta XP, se você passar por isso, você teria dificuldades de usar a sala VIP. A sala do BRB não é uma sala nossa, que maravilha, não. É uma sala aconchegante, mas pequena. E como ela aceita Porto, Seguro e Visa Infinity, aceita Dragon Pass, aceita Tudo Azul, Diamante, aceita Dragon Pass e cartões do BRB, Platinum, Black e Infinity. Então, a sala tá sempre super lotada em Congonhas. No Rio de Janeiro, a sala VIP é a antiga Latitude também que tá por trás. E aí, lá no Rio de Janeiro, só aceita os cartões Dragon Pass e também cartões do BRB. No Rio de Janeiro, um pouquinho menos. No entanto, devido à alta concentração de cartões do Flamengo, eu vi uma super lotação na sala VIP também usando o cartão do Flamengo. Então, lá no Rio de Janeiro também, outro perrengue pra quem frequenta a sala do BRB. Voltando aqui pra Congonhas, lá em Congonhas, a do BRB, esses são os acessos que os cartões aceitam. E o do BRB ainda, a sala é antes do embarque. Como ela é antes do embarque, a sala do BRB permite que você usa a sala mesmo não estando viajando. E não precisa mostrar passagem aérea. Acabei de fazer isso agora. Desci do voo, fui lá comer um pão de queijo e não mostrei passagem. Tá? E isso não tem nada de errado. A sala VIP permite você usar a sala em embarque ou no desembarque. Tá certo? A sala permite você usar viajando ou não viajando. Tá certo? Então, o BRB está antes do embarque, quase atravessando o raio-x. Tá? Só pra deixar vocês cientes, referente a essa sala do BRB, uma análise que eu estou fazendo pra vocês dessa sala. Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Beleza. A sala Advantage, essa sala que vocês estão vendo aí, essa sala, existe duas salas. A sala Advantage VIP Plus Plus e a Advantage Normal. A Advantage Normal, eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo acelerar o vídeo pra vocês poderem ver. Essa sala aqui, ó, esse espaço, ó, esse espaço aqui que vocês estão vendo, já é a sala que não é a Advantage. Então, esse pedacinho aqui, ó, abriu a porta, ó, abriu a porta, você vai ver a sala, ó, abriu a porta, você dá de cara com a outra sala. Essa sala, que vocês estão vendo aí agora, tá cheia, aceita todos os cartões que não são ilimitados. Essa sala, ela está depois do raio-x, tá? Depois do raio-x. Então, essa sala VIP, a Advantage VIP, não é Plus, mas, essa Advantage VIP, é, você tem acesso a todos os cartões que não são ilimitados. Então, você tem acesso ao dado Inter Black, C6 Bank Black, Banrisul Black, BRB Black, Porto Seguro Black, Santander Unique Black, Itaú Mastercard Black, Personal IT, Itaú, é... Itaú é esse? Bradesco, é... Bradesco Elo Nankin, Bradesco Diners, Caixa Econômica Black e Diners e Nankin, Banco do Brasil Black e Diners e Nankin, acessam a sala primeira, sala da Advantage. E essa sala que vocês estão vendo, que é essa que eu estou aqui, essa é a VIP Plus+, nessa você acessa com os cartões ilimitados. Então, The One, Unicred, Uniprime, Cicobi Black Merit, É... É... Cisprime, Autos do Banco do Brasil, A Eterna do Bradesco, O Limita de Mastercard Black, É... O que mais? Centurion do Santander, né? Então, todos os cartões que são ilimitados ao Lounge Key e ao Priority Pass, você tem acesso a essa sala exclusiva, Advantage VIP Plus+, tá? Só gravar. Todos os cartões que são ilimitados ao Lounge Key e ao Priority Pass, tem acesso a essa sala VIP depois do embarque, numa sala de vidro, tá? A porta de vidro se abre e você tem acesso a esse espaço. Essa moça aqui, olha que legal, eu brinquei com ela, uma gracinha. Tem delícia, tem bolinho, docinho, ó, bolo, bolo de cenoura, ó, lanches quentes, fritos, comidinho, ó. Ó, esse pedaço, isso daqui, ó, tem filé mignon, ó, filé mignon, macarrão, arroz, carne, churrasquinho, lanches, uma delicinha, tá? Uma delicinha, ó. Maravilha. Ó que maravilha. Esquenta aqui. Essa simpatia da nossa amiga aqui, ó, que nos atende bem aqui sempre, né? Aqui o banheirinho. Tá vendo? Tudo conchoninho. E aqui, ó, nessa porta aqui, é a outra sala. Aí, ali, a gente fala que é a sala do espaço. É o espaço dos pobres. Aqui é o espaço dos ricos. É brincadeira. Tchau. Obrigado. Ô, gente. Obrigadão, viu? Obrigado. Ó, gente, deixa eu aproveitar aqui e brincar com vocês um pouquinho. Eu falei pra ela aqui, assim, que esse espaço ali é dos pobres e aqui é dos ricos, né? Mas eu fiz a brincadeira pra descontrair, tá? Então, não me leve a mal, assim, que eu tô levando, tentando humilhar, nada disso. Não foi nem essa a intenção, tá? Porque vocês vão ver esse vídeo. Esse vídeo, eu deixei rodar e eu brinco com ela. Falei assim, olha, esse lado aqui, me contaram que é um lado dos pobres e aqui é o lado dos ricos. E ela começou a rir. E no final, gente, não custa nada, sabe? Vocês falarem com as meninas, porque é assim, dá, dá, assim, é tão simpático, é assim, elas trabalham de... Quando a sala tá lotada, quando a sala tá lotada, essas meninas aqui trabalham demais da conta. Então, assim, não custa nada vocês agradecer as pessoas, pediu obrigado, valeu, né? Olha, você não tem noção como elas ficam felizes quando vocês falam muito obrigado, né? Então, a gente agradece elas, né? E elas ficam muito felizes. Ai, boa viagem! Quando elas percebem que o cliente tá falando de coração, vocês vão ver, elas falam, ai, muito obrigado, boa viagem, né? Então, assim, é gostoso você tratar as pessoas bem, porque elas tratam a gente bem. E nós estamos lidando com comida, né? Vocês estão lidando com comida. Você imagina, essa mulher aqui, ela pega lá a comida lá atrás, ela vê o cliente carrancudo, ela vai lá, pisa no lanche e dá pro cliente comer, né? Então, lógico, tô brincando aqui, mas quando vocês vai num lugar igual a esse, tratam bem as pessoas, vocês vão ver que maravilha que é o atendimento. Você tem o retorno, né? E eu sempre faço isso, eu agradeço todo mundo, olha lá, eu brinco com as pessoas, e ela riu, olha lá, olha lá, ouviu? Obrigado, senhor, boa viagem. Tá? Então, é isso que eu quis mostrar pra vocês, porque essa mocinha também, ó, eu, olha, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, gentileza, retorna em gentileza. Obrigado, retorna em obrigado. Essa mocinha aqui, ó, não sabia tirar o café. Eu fui até ela aqui, ó, eu fui até essa mocinha aqui, ó, e ajudei ela a tirar café. Ela agradeceu também imensamente, né? Então, assim, são coisas que a gente vê no dia a dia, que acontece, que é muito legal. E aí Tchau, tchau.